E aí meus queridos, Rainbow Six com... Olha, não, hoje tá quebrando tudo, eu estou eu e o Drizzy jogando Rainbow Six, o Stereo tá aí, falou que não vai jogar porque o Rainbow Six é jogo de babaca, mas... É verdade. Ah, é verdade? Eu tava te zoando, você concorda ou arrombado? É, eu tô cansado de ser blafemado aí. Blafemado. Blafemado, depois eu não quero ser blafemado. Depois eu não quero ser blafemado, né pessoal. E ó, Tomei e o Drizzy jogando, a gente tá jogando aqui, trocando ideia de boa, eu falei, mano, vou gravar conteúdo EXCLUSIVO pro YouTube, que isso, olha, isso faz tempo que não acontece aqui no meu canal, viu? É, ficou pra ti, pra eu tirar a partida lá, viu? É, tudo pedaço da rádio. É, mas porra, mas... Faz só a intro pra ti, faz só a intro. Como é que era a minha intro? E aí, e aí, manos? Ah, essa foi a receita. Não, essa é, não, antiga, antiga. É, então, essa intro aí, manos, é a nova intro da época que já não tinha intro, mas como é que era a minha intro? E aí, não lembro. E aí, galera, beleza, era assim. E aí, galera, beleza. Ó, clássico, puta que pariu. E aí, galera, beleza, estamos aqui pra mais uma mega rampa do GTA. Aqui quem fala, aqui quem fala pra ti, sejam muito bem-vindos a mais um... Mais uma mega rampa aqui com o Mark Zero. Nooo, olha, olha, até arrepiou, viado. Olha, eu tô arrepiado aqui, isso é louco. Quando o Mark Zé ainda fingia que gostava da gente, né? A gente nem fingia mais. A gente fingia que era nossa amiga, esse fodido arrombado. Hoje em dia nem fingia mais, ele se dá ao trabalho. Nem me dá ao trabalho. Já fez a parte dele de fingir. Hoje em dia ele quer deixar explícito que não gosta. É, hoje em dia ele faz questão de ignorar. Caralho, né, mano? Que fase ali. Ó, mas o pessoal ficou me cobrando. Nossa, eu não produzo meus conteúdos exclusivamente pro YouTube. Mano, não tem tempo, velho. Ou eu vou fazer duas coisas em uma, ou eu não vou fazer uma, entendeu? Não dá mais tempo. É foda. É, mas pra gente fazer live, então eu volto só a fazer vídeo. Aí tá na Disney. E fora que vídeo a gente acaba jogando muita coisa fora, né, mano? Live não, live é aquilo ali mesmo. Uma vídeo... Puta que parou. Quanto vídeo eu já não joguei fora porque deu uma merda, ou porque eu dei um TK e... Ó, ó. Isso aqui já é clássico pra fazer o vídeo fora, mano. Olha esse spot. Começa de novo. E aí, manos? Essa partida deu um erro no começo. Agora a gente tá voltando. Eu vou. Aqui, primeira partida do dia. Ai, nossa, a gente fez muito isso também, né? As primeiras partidas do dia. 83 primeiras partidas do dia. Caralho, mano. Mano, tem arame ali que parece que é um mundial de Rainbow. Tem arame no objetivo inteiro. Ah, é pior que ficou uma merda entrar por aqui. Os caras, bem na casual, dão a sorte de pegar o melhor spot da pôr do mapa. Tomar no cú, né, mano? Sério, faz quanto tempo você não joga Rainbow? Uns... Ah, vai ver uns dois meses. Jogou comigo em uma live, eu não faz tanto tempo assim que eu streamei. Mano, vê quanto tempo que você não faz live de Rainbow aí, mano. Nossa, quer outro amigão? Tem uma câmera por aqui, mas não lembro onde fica. Ah, eu joguei na virada do... A última vez que eu joguei foi na virada da atualização. Então, acho que foi a de começo... Começo de novembro. Na direita ali, ó. A gente já tá quase em janeiro. Ah! Ai, caralho! Nossa, que canto inspo... Olha a vida do... Que pena, hein? Que pioca? Ah, mano, ele não tava ali, velho. Ah, tinha um cara no corredor. Ah, que nojento, velho. Inclusive, eu tô vestindo uma camisa do Rainbow hoje. Tá com a one shot, one kill ou a que tem os seis no peito? Não, a que tem os seis. As que tem os seis nunca vieram no meu tamanho. Então, eu quase nunca uso. Não, as que tem os seis é só até G, velho. Na direita aí. Ai, ah! O cara no chão! É só ter dado uma facada, velho. Mas você... Nossa, eu nem tinha visto esse maluco também. Por isso que era um cadáver no chão ali. Olha! Ah, ele deu a facada. Deu? Nem vi. Doczão, que doczão é nice. Mas então é isso, tipo. Na real, os pedaços, as lives cortadas, vem por quê? Porque a gente passa a tarde inteira jogando, ao vivo, trocando ideia. E aí tem partidas que são boas, a gente coloca. Mas não... Pô, você imagina, a gente streama sete, oito horas, às vezes, no dia. Aí, de você fechar a stream... Vou streamar e gravar. Falaram, pera, agora eu vou gravar os... Isso é maluco. Eu vou chegar aqui nos vídeos mortais. E aí, pessoal? Aqui é o Pati, fi. Memes, memes, memes. Isso é igual aos vídeos de GTA, lembra? Vídeo de GTA, né? Não, oito horas, todo mundo. Aí, chegava... Ah, mas eram bons, eram bons. Não eram vídeos ruins, não. Eram maneiras. Pô, você lembra a galera que colava com a gente pra jogar DCA? Nossa, colava uma galera? Eu lembro... Eu lembro que a gente chegou a gravar com o MADE. Não, a galera colava... Não, a galera colava aleatoriamente. Tipo, o Nakada. Lembra que o Nakada colou uma época... Nossa, o Nakada. Nakada colou, é real. Eu jogo futebol com o Nakada agora, né? Direto em destrovando o fute. Nossa, lembra aquela super gravação em GTA? Que, mano, todo mundo veio gravar GTA. Muita gente que nem nunca tinha encostado no GTA. O Coelho, o Terror. Veio a maior galera. O Nofax, na época também. Foi a época que a gente conheceu ele. É verdade. Nossa, é verdade. Não, a gente gravou muito GTA com o Nofax também. A gente fazia aquele serviço personalizado lá. Na novidade geral. A gente gravou... Bater com o carro no ar. É, a gente gravou com o... A gente chegou a gravar com o Authentic também? O Coelho gravou muito com a gente o Rainbow, mas... O Authentic foi... É, o Authentic foi o Rainbow. O Authentic chegou a gravar o Rainbow? O Authentic. Sim, sim. Eu tenho um monte de vídeo com o Authentic. A Malena também jogava o Rainbow. A Malena jogava o Rainbow, caralho. Foi legal. Good old times, bro. Good old times. Beleza. Quebrou a janela dentro de onde eu pinguei. Ah, eu emocionei. Caralho, que merda. Ah, como não... Ah, eu não morri pra esse sapossauro de novo. Esse cara é horrível. Que raiva. Caralho, tô com vontade de... Onde ele tava, Rodrigo? No teto. Tô de enfiar um nabo no rabo. Ai. Blackbeard de ponta cabeça. Você estourou o espelho dele. Não estourou? Estou, né? Aí o meu Blackbeard toma dois tiros e explode. Agora o dele toma 300 e... É, duas horas de muita ação aí agora. Nesse round. Vemos aí... Benji comendo o Pixu. E Valkyrie. Nossa, aí encontrou um recorde como... Comendo o Pixu. Eu não vou nem criticar, velho. Você viu a bala que eu tomei do maluco. Nossa, que raiva. Aí o cara gritou. Ô, louco. Como assim? Ah, ele chegou a deitar e o outro final... É isso? Não, não. Eu tava plantando e eles o mataram ao mesmo tempo. Ah, então. O do teto ali deitou. persona que fez... Ah, vamos com essa mina aqui, vai ver se eu mato alguém nessa porra Eles tinham que lançar uma skin maneira do Brick, né mano? Sei lá, eles segurando uma lata de lixo Precisava começar a dar umas viajadas Ó, as skins que eles lançaram agora recentemente É tudo viajado Podia ter umas mais Skin de praia Skin de praia e tem uma arma d'água Na Ash É, um bagulho assim, mano O Blitz segurando a porta de uma geladeira É, imagina O Montagne, o Montagne segurando o que? Aí o Flash ele joga areia no olho dos malucos É um jatinho de areia, né? É só modificar o jogo inteiro Deixar full memes A Twitch, o drone da Twitch A Twitch é um rato Tá vendo? Você tá fazendo umas paradas maneiras, véi A bomba do Cap'kan ser um, sei lá Uma bomba de chocolate Memes Uma bomba de chocolate Memes Acho que é porque eu tô com fome Não, podia ser Podia ser um Ele colocar uma cordinha O cara tropece Toma dano, tá ligado? É verdade, né? O drone não mata mais mesmo? Dá um choque no cu do maluc Porra, sério que deixaram Deixaram o defilter pra trás? Impossível isso, véi Nada aonde, mano? Meu Deus, véi Ai meu Deus do céu Esse Cap'kan sem laser Fudeu já Quarenta de vida Se fizer mais um Cap'kan eu morro Puta, que vontade de me matar Tem um Cap'kan aqui que eu já vi Beleza, não posso avançar sem se Ah, ela tá dentro da B Naquele banheirinho Ó que parada É, porçada, parei a esquerda Tá O cara bloqueou com o pé o tiro Certeza, véi Sabia que ele tava ali mirando Eu devia ter passado Ai, que vacilo Puta, era só eu ter trocado de Ai, caralho Ainda há esperança Believe me Believe me Believe me Ah, ele não viu Ele abriu E aqui ele não viu O Cap'kan na porta Ai Ai Muda a direção do strafe Ai Ai, o maluco tá na Disney Pular no outro mirado Ai Caralho Ó, como quebra Ele ia passar nessa Nesse Cap'kan, né Nesse Cap'kan Ele viu três vezes até ali Tem que ir lá pra ver a visão Caralho Eu não sei ter que jogar, mané Vou de badiari Vou de badiari Eu vou de chinzau Maraca, tu gosta de nazir, filha Tu não vai de nazir Eu vou de cair Fala que é pra afundar Ah, parou Que afundar Aí foi desnecessário Aí foi free Caralho, os caras estão trocando de time mais do que Não, esse maluco aí Entrou em seu 3D já É o meu maluco Famoso fudido, né Arame farmado, colocar Landando interceptador Living like a rockstar Vou trollar a certeza, mano Dez segundos restantes Restam cinco segundos Bomba localizada pelos inimigos Gamer pronto Sim, sou eu Gamer pra chief Eu nem sei se eu tô falando do jogo Eu tô, né, Drizzy Tá Tá bom Eles acharam uma bomba Você sabe o que fazer Reforçamos a parede Revolta o carregador Eu lembro Revolta o carregador O cara tá aqui do meu lado Ah, que zona Deixa eu ajudar Se continuar nessa raiva Eles se detectarão Eles se descobriram Você entrou numa zona inimiga controlada Sai agora Resta um inimigo Isso é meio de mim Isso é meio de mim Se eu for me tolhar o horn, é o hodgepão. Não é isso. Hound your horn? Eu tô identificando o passo de todo mundo que eu escuto Audio slave Audio pênis Aonde? Eu devia ter ficado na mesma partinha que eu tava Esse cara, esse sapossauro, ele só joga deitado Ele se arrasta pelo mapa É uma parada horrorosa de se assistir Não, e quando ele tá atacando, ele fica só lá fora E os idiotas ficam roxando Isso não mudou? Mano, você lembra quantos rounds a gente já perdeu nesse jogo? Porque a gente tá, sei lá, 4x1, 4x1 E a gente, todo mundo, saía da panta Nossa, muitas vezes, véi Quantos rounds, mano? Temos muitas histórias aí de Rainbow Six Parece que foi ontem que o jogo lançou Mas ao mesmo tempo já parece que tem 85 anos Nossa, olha os caras Ah, saí de onde eles já abriram Nossa, que noja Nem entra Sabe aquela porta grande Que dá naquele lugar que tem as máquinas E a pipoqueira ali? Não vá por ali Que tá tudo aberto ali Se vocês querem entrar pelo teto Não entra a porta primária aqui Não entra aí Não entra aí, tá tudo aberto Tá tudo pegando aí Marotando Ó, eu falei pros caras não entrarem Em cima na direita Ah, eu não acredito com o no Eu me entreguei quando eu atirei, né Nossa, que reflexo de banana Uuu No Aquele gatinho colocando a mão na boca Ah, eu venho pensando nele também Eu fiz ele Essa foi aquela, aquela balita Vai, que abriu uma sala da frente ali Tá circulando por fora O Doc vai tá deitado naquele Naquele mesmo canto, tá Entra com o Arthur aí A porta ali A porta ali pela qual ele entrou Tá tranquila Ele já tá dentro E ele já fatiou Pra todos os lados da porta grande Pegou o Capcom Se tiver drone Até rola jogar ele, hein Inclusive se tem um drone parado Você tem esse drone aí O de dentro lá tá vivo também Arthur, o Drizzi tá dronando Segura aí No banheiro O Hulk tá no banheiro Hulk no banheiro, Arthur Não, calma O Hulk tá no banheiro Falta um ainda O outro não tá no objetivo não E o outro não tá no objetivo Tá circulando Ô Drizzi, olha a nossa direita ali na Ai, ai, ai E é aquele maluco que joga deitado Ah, atrás ali, cê viu Na hora que ele saiu, o cara apareceu Tava na escada Mouca nojento, véi Ó, tá vindo da esquerda Ruxando em você Eu vi, eu vi Você tem três segundos pra matar os dois, moleque Ah, ai, ai Os oito eu não adirei Ah, eu vi ela vindo aqui Ah, pokebola Vamos o pokebola Lá vai, ó, voltamos Nostalgia, espero que tenham gostado Vídeo exclusivão pro YouTube Quer ver mais? Entra na live aí Twitch.tv.brupatiff.br Que tamo direto jogando Não Rainbow Mas tamo direto em live Então é nóis Slow Talvez às vezes LOL Mas às vezes também é Rainbow Só não GTA Nunca mais Nunca mais